Olá, boa tarde para você. Esta é a TV Câmara de Juiz de Fora. Seja muito bem-vindo ao programa Ordem do Dia. Aqui a gente discute com nossos convidados temas atuais de interesse da população. Hoje o nosso assunto é a situação dos distritos de Juiz de Fora. E para o nosso bate-papo, nós convidamos o vereador Wagner de Oliveira do PSC. Bem-vindo. Boa tarde a todos. É uma satisfação para nós estar participando da comissão de telefonia, da comissão de eletrificação. E estar nessa tarde aqui esclarecendo um pouco para a população sobre o trabalho da comissão. Nós recebemos também o vereador Oliveira Trest do PSC. Bem-vindo também. Boa tarde. Da mesma forma, gostaria de agradecer ao convite. Está participando desse programa Ordem do Dia. Espero que a gente consiga alcançar o nosso desejo, que é deixar a população informada. Bom, a comissão de telefonia da Câmara Municipal de Juiz de Fora foi criada em 2013, com uma formação diferente da atual. O objetivo era levantar as áreas de sombra da zona rural, sem sinal de celular. A comissão, que tem hoje como presidente o vereador Wagner de Oliveira do PSC, conta também com Oliveira Trest do PSC, Chico Evangelista do PROS e Júlio Gasparetti do PMDB. Já a Comissão de Eletrificação Rural e Urbana conta com a mesma formação da de telefonia, mas tem como presidente o vereador Oliveira Trest do PSC. A comissão foi criada em 2014 com a finalidade de verificar áreas sem energia elétrica. Sobre esses dois trabalhos das comissões, nós preparamos uma reportagem. Vamos ver. Juiz de Fora possui diversas regiões rurais que ainda carecem de investimentos na infraestrutura. Preocupada com as demandas da população, duas comissões da Câmara Municipal se empenham para levar alguns serviços a essas comunidades, principalmente novas instalações elétricas e cobertura de telefonia celular. Em 2015, os moradores de Rosário de Minas sentiram os benefícios do trabalho dos vereadores. Uma antena de telefonia móvel foi instalada naquela região, ampliando o serviço de comunicação. Usar o celular se tornou uma realidade. Já em abril deste ano, os integrantes das comissões de telefonia e eletrificação rural e urbana estiveram em Belo Horizonte para analisar a proposta de transformar as comunidades de Humaitá, Monte Verde, Valadares, Penido e Caeté em distritos, o que beneficiaria essas regiões com o serviço de telefonia móvel e de dados. Segundo os vereadores, a mudança no plano diretor municipal permitiria novas ligações de luz nessas regiões. Bom, nós vamos começar falando da situação dos distritos na questão de telefonia, né? Vereador Wagner, por que é tão difícil instalar antena nessas localidades? Pois é, a telefonia, quando criada, ela foi para levantar exatamente as questões das áreas de sombra na parte urbana e de fora, que não pega os telefones, não funciona. E o que acontece? O trabalho da comissão, fomos se aprofundando quando a comissão descobriu do programa Minas Comunica 2, que para poder levar o sinal da telefonia aos distritos, precisava primeiramente inscrever o município de Juiz de Fora. Então, a comissão constatou isso, comunicou ao executivo municipal, que prontamente fez a inscrição para poder atender esses distritos. E o que acontece? Após ser inscrito e o governo do estado fazer o levantamento, constatou que Juiz de Fora nós só tínhamos três distritos. E esses três distritos acabou sendo contemplado, que é o distrito de Sarandira, Rosário de Minas e Torriões. Então, foram instaladas antenas nesses três distritos. E o que acontece é o seguinte, hoje podemos constatar que outras comunidades, que também para muitos é vista como distrito, mas na realidade não é, que é Monte Verde, Caeté, Valadares, Penido e o Maitá e até o Toledo. Essas comunidades, elas são na nossa legislação como núcleo. Então, o que acontece? E sendo considerada como núcleo e vila pertencente aos outros distritos, elas não puderam ser contempladas dentro do programa Minas Comunica 2. Então, isso acabou dificultando. Então, hoje, para poder o governo do estado investir no município, principalmente nessas comunidades, nós precisamos criar novos distritos, passar com que essas vilas sejam realmente distritos. Agora, como é que está essa situação, senhor Oliveira? Eu acho que está muito boa. Está caminhando bem. Amanhã nós vamos receber, né, Wagner, os abaixo-assinados das comunidades que estão inscritas para mudar para distrito. E achamos que o executivo vai prestar o trabalho que foi solicitado a eles, que é uma despesa mínima aí para poder fazer essa mudança para distrito. E a comunidade está esperando ansiosamente esse sinal. Pois é, porque para mudar para distrito precisa alterar a legislação. É, precisa criar, tem uma lei estadual, que é a lei 3795, ela estabelece os critérios para criar os distritos. Então, o que acontece? Essas comunidades, essas vilas, para poder transformar em distrito, elas precisam ter no mínimo 200 eleitores, ter 50 moradias, escola pública e também fazer a demarcação dos seus limites. Então, é onde o vereador Oliveira fala dos abaixo-assinados. Qual foi a nossa intenção da comissão? É mostrar que a comunidade tem o interesse que transforma em distrito para que elas possam também receber investimento do governo do estado, até mesmo do governo federal. Mas essas comunidades já atendem esses requisitos? Olha, das seis que nós temos hoje, que tem escola pública, que tem apenas Toledo, que não tem o número de eleitores suficiente para que seja enquadrado como distrito. Entendi. Mas os moradores dessas outras comunidades, eles têm interesse realmente em fazer esse abaixo-assinado para que isso aconteça? Eles tanto têm que já providenciar o abaixo-assinado, inclusive na sexta-feira... Amanhã. Que é amanhã, dia 6? Não, dia 4. 4, né? 4, eles vão estar aqui na Câmara para entregar esse abaixo-assinado, para que a gente, após receber esse abaixo-assinado, encaminha ao executivo para que possa elaborar a minuta do projeto com mais tranquilidade, com mais segurança, né? Porque a partir do momento que nós fazemos o questionamento para que seja criado, mas se a comunidade não tiver interesse, então isso poderia amanhã botar numa dificuldade. Então, esse abaixo-assinado é exatamente para dar uma segurança que a comunidade quer que realmente faça o investimento. Agora, vocês já tiveram em alguns distritos, né? O impacto quando chega a antena é enorme, né? Muda muita coisa lá dentro, né? Como é que é isso? O conforto é outro, né? A comunicação melhora demais. O celular hoje é algo que necessitam demais da existência. Faz muita falta à toa. Não, e hoje a gente vê quando o sinal chega lá, é uma criança que às vezes tinha que deslocar lá do distrito para vir a um perímetro urbano maior para fazer um trabalho, ele hoje faz a pesquisa, né? Então, pelo celular mesmo, que é um mini computador hoje. E além de tudo, né? Leva segurança, porque se a pessoa precisar de um socorro policial, basta ligar, tem um equipamento que possa fazer contato imediato. E também na saúde, caso precise, ele também pode solicitar uma ambulância. Isso traz muito conforto à população. Vai fazer com que a população fique mais na zona rural com o conforto que eles possam ter. Bom, a conversa está boa, mas a gente vai dar um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa sobre a situação dos distritos de Juiz de Fora. Você não pode perder.